Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Persona Q para o episódio de número 62 Enfim, vídeo passado, tomamos um cabedon de uma FOE e yay Então vamos aqui continuar com a exploração do grupo Dave Café Porque why not, não é mesmo? Cara, eu estou feliz, parece que estabilizou, fiz umas mudanças aqui em hardware, software e tudo mais E parece que agora estabilizou de vez E me deixa muito feliz Para falar bem a verdade Vamos setar então o nosso Dispers E vamos lá Nós temos algumas coisas para fazer, né? Continuar do último vídeo que a gente não conseguiu terminar Para evitar, vamos ver se a gente dá sorte Ok, ok Ok Tá, foi até que bom, foi até que bom Não foi ruim não, não vou reclamar Tá, aqui a gente tem que fazer o seguinte Tem que vir para esse Descer aqui Descer aqui Descer aqui E aqui que a brincadeira começa A gente desce todo o caminho Não, na verdade Não, na verdade Eu não tenho onde estava o... Caramba Ah não, ficava aqui, é Ficava aqui dentro Agora onde? Aqui Deixa eu anotar isso Esqueci de anotar isso Tá aceso aqui Não Então tem algo que a gente tem que fazer ali Ah tá, ok, 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 ok Eu sei, eu sei, eu sei Tá tranquilo A gente acende essa daí Porque a gente daí pode passar pra cá Daí aqui Qual que é o esquema Pra se ver que a gente vai ter um encontro daqui a pouco Deixa eu ter esse encontro O FOE está nos procurando Eu sugiro que você tenha cuidado Tá Eu estou detectando sinales de um FOE Por favor, se preocupe Ac 내용ar Seja cedo Há uma coisa É um FOE Ah não, agora dá pra ter um encontro Ufa Parece que o FOE Teve A gente Eu esqueci de anotar isso aqui O FOE Opa Por que vamos ver? o que eu vou tentar aqui é uma mudou porque nenhuma delas fala se elas são fracas ou não é isso essa questão é ai que raiva velho mano hit base desse negócio é muito baixo mano é ridículo legal pegou a edis ainda ah que bosta nossa é só oito de dano né ele existe ainda ah não pera é esse flash não é fogo não é rama a frota é o que é que você continue batendo nele ok achei que não ia pegar aqui por algum motivo espera é para que você acerte esse foda-se só não tá cantando mesmo então anyway ok ele caiu que é muito bom eu tava contando com um crítico mas é ok quem não podia ir o que ele é fraco isso ou eu critei eu que eu a tempo não se ele vai tomar o forzinho o que viga fraqueza da merda vai ser coisa o mara eu não sou problema cura velho que tem de novo caralho Não mata, isso que é o problema Ah, filha da puta, morri Ah, fuck, mano Cara, todo mundo O homem correu Ah, ele deixa o wiki Ele não... Nossa, que negócio escroto Não, isso é bullshit, né, velho Fala pra mim que você tá bullshitando eu, né Ele não tira as nossas coisas Ele deixa a gente wiki aquilo Não é que ele aumenta a dano, não Deixa a gente wiki aquela merda Nossa, velho Sério isso Mano, qual persona que tem isso? Eu vou começar a usar essa bosta Que foda-se Pelo menos é o que eu tô absorvendo Ah, vai tomar no cu Eu vou dar run Foda-se, eu vou dar run Ah, caguei Caguei, caguei Foda-se Não vale a pena Não vale a pena Pior que enfrentar bosta dano, né Só não dá pra enfrentar encontro comum Que jogo legal, né Você não consegue enfrentar encontros Mas boss você consegue E eu acho isso fantástico Nossa, não tá curando nada Yukiko, velho Meu Deus Ela não tá curando nada Que passa, mano Vou pegar esse dp aqui só por pegar Setar outro Disperse Aqui assim aqui é se continuar nesse ritmo não sei não se vai dar realmente para terminar nesse da semana a black darkness que tá aqui tá então ela está aqui deixa eu só aproveitar só vamos quem desliga deixou anotar que tá aqui a tem outra aqui o que me pariu tá olha a volta que eu vou ter que dar para pegar essa chave velho meu amigo ok vamos dar a darkness kiss ok então só vamos tá aqui eu achei que teria algo né aqui nesse meio não tem e aí vamos ter um encontro na área a essa merda de novo ai eu não tenho mano para isso velho é só eu que não tem mano né tentar vamos ver a flash eu não tentei buffo eu não tentei vamos tentar eles ao mesmo tempo tá falta alguma coisa o outro lá que eu também não tenho na pera eu posso usar um aguilau você não posso fazer nada poderia mas eu vou tentar isso vamos tentar amarrar a mão foi o que não acertou ele até agora e nem tudo dá certo ok ele é fraco a gelo aparentemente eu acho que se vocês leste não contaria o próximo nem que talvez contasse não sei e aí tá é o que é o mesmo o próximo o básico o fula o básico o tempo fula não vou usar só vou ficar com pouca mana o meio o o o o o o Um terceiro link? Será que tem um terceiro link? Ou alguma coisa do tipo? Um terceiro link? Esse é engraçado. Esse inimigo é a nossa! A gente vai celerar um pouco o processo. 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 Ok, isso pode ser um problema. É, isso é um problema. Que ótimo! E como ele foi antes de mim com os buffers. Mas tudo bem, né? Tá tranquilo. É como se esse jogo fizesse algum sentido. De qualquer maneira. Muito bem, o bufula batendo tá ótimo. É, agora não tem mais mão, né? É, agora não tem mais mão, né? 28 de mana bônus. Oh, rapaz, morreu. Não, eu morri. Ah, vai se foder! Caralho, velho. É muito buchitado essas boss fights, mano. Não é nenhum boss fights, é um encontro normal. Essas boss fights era isso. Encontro comum, não. Encontro comum, o negócio é puto, velho. Pior que eu não posso, eu tenho que curar ele. É, o que eu tô falando, velho, que é uma lore esse negócio. Boa tarde até�. Eu vou chegar! Eu vou chegar. Têm hjälens. Têm ela queранs pra escapar, né? Não teenagers, né? Estão indo para a esquerda. Retira-a! Co amiga,ắnale, que foi OMG! Eu vou morrer. Eu não vou fazer isso, né? Ah, mas não. Eu só... Bate. Se tudo der certo, ótimo. Se não, ó... Acontece. Ah, talvez tenha sido isso que ele fez. Muito possivelmente. Acho que eu tava fazendo outra coisa. Principalmente o áudio. Pra ver se não tá bugando. Ok. Ah, foda-se. O que ele fizer ele fez. Ok, foda-se. Errou. Porque o Makoto não vai receber nada, infelizmente. Não, recebeu. Eu não acho que eu posso manter isso. Eu não vou curar ninguém, velho. Na moral. Darkness aqui. Opa, tem Darkness aqui. Ah. Eu vou pegar ela. Só porque eu sei que ela tá ali. Possivelmente é essa luz aqui que tá... Afetando ela. Eu sei que seja uma lá na frente. Eu vou testar essa primeiro. Eu tô aqui do lado mesmo, então. Tá. Mais um Disperse. É o meu último. Tá. Ah. Ah! Eu fui comer, eu fumo. Umbro, eu moscou velho. Mas, pelo menos é, apaga a luz. Então, pelo menos a gente sabe que ela tá aqui. a gente sabe o que a gente sabe tá aqui não tem nada e ver ter esporte aqui antes né de tá fazendo isso também eu não vou correr o jogo gosta de me foder não é a gente tem dois possíveis caminhos aqui a gente tem um pezinho não é ele a quer ver que é a que merda não é que merda vou gastar é vai acabar daqui a pouco meu da meu amuleto é o seu arf ok é a gente sabe que ela tá tranquilo sempre tá voltando para lá então anyway tá com as luzes acesas que está a porta e ele pegar isso e acabou nosso desperce muitos momentos gente a vai se foder se eu não consegui fugir fodeu olha só fraca dois elementos agora e aí por que não ok uma coisa conseguiu tá bom tá bom já entendeu tá tranquilo não pretendo lutar mais então é tá vamos lá eu acho que possivelmente isso aqui na não dá tem acesso ali sim só que por aqui eu só sei como aqui ó eu tô fazendo o pessoal na não tem cadeado né o caso para pegar aquela ali e vem um aqui não tem e das porque a gente sabe que não tem nada aqui e e agora só ir reto que a gente tem uma ok vamos abrir agora a gente vai descobrir será pode ser que é outro pedaço de papel foi encontrado mais cedo algum tipo de código é o mesmo tipo de código o topo da página foi arrancado do da parte de baixo e a parte e a parte de baixo para ser tocada e isso nós podemos dizer que esse pedaço deve ser o final isso não é não é todos deles agora o primeiro deles estava no pedaço top na parte de cima então encontramos o meio e agora encontramos a parte de baixo acho que é é confiável assumir isso agora nós podemos deduzir o que eles significam sim uma hora quem sabe é eu acho que vou ter que um que eu acho que é assim que a gente vem aqui calma é o topo o mano cadê que manda que da hora tá útemos um valeu falou cara pelo menos uma coisa tá conseguindo escapar na velha já é algo últimos brasil passou aqui será a saída o chute algo por aqui muito bem eu irei dar uma olhada não ele está dizendo que algo o que é isso pelo que parece parecer uma seringa eu não vejo muito uso para isso mas você deveria segurar a gente em casa não sabe sair de mim o 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 Nós estamos bem longe, eu acho que ainda há mais aí, Fuka Olá Ah, me desculpe Você está bem? Sim, eu não sei porquê, eu não posso pesquisar nesse quarto E é difícil de comunicar com você comparado antes Muito bem, melhor tomarmos cuidado se iremos explorar esse lugar Nosso apoio pode não ser capaz de nos alcançar É Ih, temos um bom Uh, nice, pelo menos é isso Eu confio, eu não vou nem olhar, eu não vou nem olhar Eu não estou olhando, mas eu estou escutando Tá, até agora eu escutei dois hits Três Quatro Batei um, nice Opa Ok, não sei o que aconteceu Um, um acerto Ok, fugiu Alguma coisa aconteceu Um acerto Um acerto E fugiu, ok Acabou, acabou Ok Vem, XP, XP Vamos lá Opa Você sente como se o chão acabasse de balançar Está todo mundo aqui? Estamos bem, não é? Você está bem, Ray? Eu não aguento mais isso Eu quero ir para algum lugar brilhante e comer o quanto eu quiser Não irá demorar muito agora Você somente tem que aguentar Ah, irei tentar, mas... Yamagishi, Kujikawa, nos diga o que está acontecendo aqui Preferência, não adianta Não deveríamos voltar É perigoso, vamos voltar Você deveria voltar por agora Ah A gente caiu Meu Clube do Espírito do Mal Quarta história Parece que você caiu do andar superior Somente Ray e Zen Ray estão por aqui Ah, isso foi inesperado Ah, desculpa Ela está falando Ray, você está machucada? Hum, estou bem Onde está todo mundo? Ah, estou bem Onde estão todos? Parece que estamos separados Só os três de nós estão aqui agora Parece que estamos separados Somente os três de nós estão aqui agora O que devemos fazer? Ei, podem nos escutar? Essa é a voz de Jun Chan Eu ouvi ela de trás da porta Essa é a voz de Jun Chan Eu escutei atras daquela porta Jun Chan, você está aí dentro? Jun Chan, você está aí dentro? Ah, é você Ray Chan? Ah, é você Ray Chan? Não, você tem que nos ajudar Graças a Deus, você tem que nos ajudar Alguém foi machucado? Alguém foi machucado? Não, estamos bem Mas acho que estamos presos aqui Não, estamos bem Mas acho que estamos presos aqui Yucatan está todo medo E vai Help me, Jun Pei Ela até começou a... Ow! O que é esse pote? Ei, para que esse soco? Podem me escutar? A porta está fechada E nós não podemos sair Ah, mano Posso tentar abrir a porta do seu lado? A porta está trancada E não podemos sair Pode tentar abrir do seu lado? Não A porta parece estar trancada Não parece que pode ser facilmente aberta Não parece que pode ser facilmente aberta Há aparelhos ao lado da porta Com vermelho, azul e amarelo Oh! É uma máquina que abre a porta quando você usa um cartão nela Ah, é uma máquina que abre a porta quando você usa um cartão nela Um cartão? O cartão irá abrir? Um cartão irá abrir? Uhum O doutor tem Sim, o doutor tem Como ela sabe Então essa porta não vai abrir Se não tivéssemos essas cartões Então isso não irá abrir até que nós tenhamos essas cartões? Há três aparelhos Nós precisaremos de três cartões para abrir essa porta Essa é a nossa única opção Se a destruir ela seria perto do impossível Então isso abrirá se nós tivéssemos as cartões? Então vamos correr e encontrar elas Então isso irá abrir se tivermos as cartões? Vamos nos apressar e encontrá-los Você diz aí o cara e os outros que você irá pegar os cartões Mas você ficará bem? Parece que o nosso povo de apoio não pode nos alcançar aqui Mas você ficará bem? Parece que o nosso povo de apoio não pode nos alcançar aqui Nosso pessoal de apoio Nós vamos olhar primeiro Fiquem onde estão Iremos olhar primeiro Fiquem onde estão Muito bem Estamos bem aqui Deixe-me, Todd! Nós te salvaremos Deixe com a gente Iremos salvá-los Bem então Vamos O que são esses stands? São grandes botões? Interruptores? Você deve ficar para trás, Ray Zen sobe um dos painéis Oh! Ele fez um som Ele foi Click Ah! Fez um barulho Fez click Mas nada está acontecendo A outra stand também necessária? Mas nada está acontecendo O outro botão é necessário? O outro botão é necessário? Você tentou entrar no painel? A porta abre A porta abre Uau! É como Abre de sésamo sorvete Uau! É como Abre de sésamo sorvete Então esses são os aparelhos de ativação Então Quando Rain sai do painel A porta se fecha Como pensava O mecanismo não abre A não ser que ambos os painéis estejam pesados ao mesmo tempo Se iremos investigar a porta além disso Dois de nós terão que permanecer aqui Ah! Eu vou ir Ray e eu ficaremos aqui então Por favor não tem conto Por favor não tem conto Ray e eu ficaremos aqui então Você tem Zen e Ray e cada um com os painéis Nossa cara Por favor Mas a porta não irá abrir Ah! Tem que ter peso igual Ah! Abre de sésamo Alguma coisa A porta não irá se mover Ray é muito leve para pesar isso Para ativá-lo O que eu deveria fazer? Ray terakir Não Eu não posso deixar Ray sozinha Podemos encontrar os cartões se eu for? Sim Ray? Ray? Ah! Eu irei Eu prometi que iria salvá-los Eu irei Eu prometi que iria salvá-los Não É muito perigoso para eu deixá-la sozinha Não É muito perigoso para eu deixá-la sozinha Mas se eu não ir Os outros não podem sair de lá, certo? Mas se eu não for Os outros não podem sair de lá, não é? Somente você pode fazer isso Ok Ok Viu? Isso é um líder Encorajamento Zen, eu irei fazer isso Ray Muito bem Muito bem Nós iremos instruir-la daqui Nos diga quais são as condições lá de dentro Uhum Uhum Continue falando comigo daqui, ok? Aham Continue falando comigo daqui, ok? Se você fizer algo ruim Eu irei fazer você engolir Sem bifes de... Não é bifes, né? Espetos de galinha Na verdade Eu irei engolir Engoli-los, ok? Ok Muito bem Não puxa-se muito forte Se você sentir perigo Se você sentir perigo Fuja de uma vez Não exagere Se você sentir perigo Fuja imediatamente Ok Bem Aqui eu vou Ok, aqui vou eu Ah, que bonitinha Ela consegue, confia Ray passou pela porta Eu posso sentir a presença de Ray mesmo quando ela está longe Eu irei garantir a posição Eu irei garantir a posição Eu irei garantir a posição dela E eu peço para que você a dê instruções sobre o que fazer Controlando Ray Ray irá andar na direção que você pediram Até que ela chegue numa parede Sua posição está mostrada Na parte de baixo do mapa Então eu tenho a certeza De desenhar O mapa E instruir Ray Onde irá Da próxima vez Ray, como é aí dentro? Você pode só esticar a cabeça e ver, né? Está escuro em todo lugar E eu não posso ver muito longe em frente Está escuro em todo lugar E eu não posso ver a minha frente Também A minha voz ecoa muito Mesmo que eu não esteja falando alto A minha voz ecoa muito Mesmo que eu não esteja falando alto A voz deve estar ecoando Talvez não tenham muitos muros dentro E é apenas um grande quarto Se não pudermos desenhar o mapa Precisamente Se não pudermos desenhar o mapa Precisamente Podemos facilmente nos perder Se não pudermos desenhar o mapa Precisamente Podemos facilmente nos perder Ray Um muro Ou sentir perigo Hum Ok Eu vou tentar andar direto para frente Ok Irei tentar andar direto para frente Eu bati no muro Eu posso ir para a direita ou para a esquerda? O que eu devo fazer? Ahn Vá para a esquerda Ok Eu vou tentar andar direto Ok Eu vou tentar andar direto Ok Eu fui para uma muro Um muro Há uma muro na minha direita Mas eu posso ir para a esquerda O que eu deveria fazer? Um muro na minha direita Eu vou tentar andar direto Ok Então eu vou tentar andar direto Ok Eu vou tentar voltar Um muro Ahn Ahn Muro O que está acontecendo Ray? O que está acontecendo Ray? Ray Um fantasma É um foco Um FOI! Ray, volte aqui! Eu não posso... Eu não posso me mover! Ela só tem que fugir deles. Entendo. Se ela não ir até o FOI, ela não irá atacar. Mas... Calma e escute-me. Isso é um takoyaki. Sua comida favorita. Um takoyaki? Um takoyaki? Isso é um takoyaki. Um... Esses FOIs serão tipo uma marca? Vamos atentar no mapa sempre que Ray encontrar um. Tenha certeza de anotar o que aprendermos no mapa para que Ray não perca. Estou contando com você. Tá. Um takoyaki assustador apareceu na minha frente. Eu não posso continuar indo. Um takoyaki assustador apareceu na minha frente. Eu não posso continuar indo. Eu posso ir para a direita. Mas tem uma rua para a minha esquerda. Então eu não posso ir assim. O que eu devo fazer? Eu posso ir para a direita? Mas há um muro à minha esquerda. Então eu não posso ir por lá. O que eu deveria fazer? Vá para a direita. Vá para a direita. Ok. Eu vou para a direita. Encontrei um muro. Eu posso ir para a direita e para a esquerda. O que eu devo fazer? Vamos fazer ela subir. Ok. Eu vou tentar ir para a esquerda. Vamos ver se ela tem alguma coisa. Ok. Não era esse o left que eu queria. Eu vi algo brilhante. Ok. Eu vi algo brilhante. Ray, você está bem? Tem algo no chão. O que é isso? Tem algo no chão. O que é isso? Um cartão azul. É um cartão. É o mesmo que o doutor tinha. É um cartão. O mesmo que o doutor tinha. E aí? Eu encontrei o primeiro. E aí? Contei o primeiro. Cartão azul. Muito bem feito, Ray. Você acha que pode contar os outros dois? Sim. Eu vou tentar. Sim. Irei tentar. Tá. Parede. Muito possivelmente. Eu bati no muro. Eu posso ir para a direita. Mas há um assustador takoyaki à minha esquerda. O que eu... Eu não posso ir para lá. O que eu deveria fazer? Vá para a direita. Ok. Eu vou tentar ir para a direita. Eu bati no muro. Eu posso ir para a direita e para a esquerda. O que eu deveria fazer? Ahn... Vá para a esquerda. Ok. Eu vou tentar ir para a esquerda. Vai ter só um quadrado. Eu bati no muro. Quando há uma ponte na minha esquerda. Mas quando eu posso ir para a esquerda. O que eu posso fazer? Minha esquerda. Tá. Ahn... Aqui ela bateu. Aqui também. Ahn... Vá... Vá... Backwards. Vamos ver. Ahn... Vá... Vá... É um pedaço para a esquerda. Eu posso ir para a esquerda. Quero fazer... Vou para a esquerda. Eu estouossad hacking a Oftenp공 me. Não, eu posso ir para a esquerda. Eu posso sair para a esquerda. Mas há uma ponte à esquerda. Então, eu não posso ir assim. O que eu devo fazer? Não vá direto Opa, Takoyaki Vou, eu estou com medo de que o Takoyaki apareceu em frente de mim Eu não posso continuar Eu posso ir direto e esquerdo O que eu devo fazer? Vá esquerdo Tá Opa, outro Takoyaki Ah não, tem algo no pé dela Outro cartão, um cartão amarelo Esse é um cartão Sim, sim, contei o segundo cartão Nice, garota Muito bem, Ray Há somente mais um, pode continuar? Quero tentar A última cartão é provavelmente em algum lugar que ela ainda não esteve Sim O segundo cartão está possivelmente em algum lugar que ela não esteve ainda Tente dar Ray direções para olhar Tente dar Ray direções para olhar Então aqui, gente, tem um muro Bati no muro? Ah, left Deve estar lá em cima Não Algo aqui E não seja o cartão, mas pode ser útil Ele tem que fazer de volta Freak ornament Ok Eu não sei o que isso é, mas tudo bem Eu tenho ido a uma muro Eu tenho ido a uma muro Aqui tem um muro Eu bati no muro Tá, vou para a esquerda Ok Eu tenho ido a uma muro Tem uma muro à esquerda, mas eu posso ir à esquerda? O que eu devo fazer? Vou fazer ela descer. Eu posso ir à direita. 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 E agora eu vou... Fora. Fora. Algo aqui. Eu não acho que seja um cartão, mas pode ser útil ele levar. Homunculus. Achou? Não. Então, vá para a esquerda. Hum... 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 Tá, então, vá para a esquerda até o takoyaki. Tá. Ok, gente, tá tudo bem até essa porra. Oh, caralho, oh, caralho. Um takoyaki assustou em frente de mim. Ok. Há um takoyaki assustou na minha direita e eu não posso ir desse caminho, mas eu posso ir para a esquerda. O que eu devo fazer? Ok. Caralho. Hum... Algo aqui? Hum... Não é o cartão. Silver Arrow. Bata do muro. Eu posso ir para a direita e para a esquerda. O que eu devo fazer? Hum... São poucas as áreas que estão faltando. Tô pensando no que eu posso fazer. Tô pensando no que eu posso fazer. Eu posso ir para a direita. Eu posso ir para a direita. Vou ir para a direita. Vou ver se tem alguma coisa por aqui. Eu posso ir para a direita. Eu posso ir para a direita. Eu posso ir para a direita. Eu posso ir à direita e à esquerda. O que eu posso fazer? Eu posso ir à direita, mas tem uma ponte à esquerda, então eu não posso ir à direita. O que eu posso fazer? Ok, eu acho que assim a gente cobriu tudo. É, assim a gente vai cobrir tudo. Ok, eu posso ir à direita. Eu posso ir à direita. Eu posso ir à direita. Ok, eu vou tentar ir à direita. Ok, conseguiu. Não tem mais onde está, eu fui por tudo. A não ser que... É, talvez tenha. Não! Algo se moveu. Rei, aguente. Eu continuo olhando, mas eu não consigo encontrar a última carta. Eu continuo olhando, mas eu não consigo encontrar a última carta. O cartão. O que irei fazer? Ela está no limite. Mas isso irá dar muito estresse para a Rei. Temos que trazer ela de volta. Vamos trazer ela de volta. Não, eu não irei voltar. Eu tenho que tentar mais. E eu vou esperar para ela. Então, eu vou tentar olhar mais um pouco. Rei, Rei. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que salvar todos. Ah, tinha um ali. Caralho. O justo que eu marquei fora, né? Eu tenho que salvar todos. Há uma boneca. É um FOI? Não. Há uma boneca de verdade assustadora no chão. Como o cartão vermelho. Mas... A boneca está segurando algo. Ah, a boneca está segurando algo. Caralho. 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 Ah, eu encontrei o terceiro cartão. Estão todos eles. Nós podemos salvar todos agora. Acabamos. Agora... Eu encontrei o terceiro cartão. É todos eles. Nós podemos salvar todos. Muito bem feito, Rei. Vem de novo em vez de uma vez. Ok. Ok. Não voltarei ainda. Estou tão feliz que eu consegui voltar. Bem-vindo de volta, Ray. Você deveria estar assustada sozinha. Eu não estava... assustada. Uma recompensa? Hum... Bem... Ahn... Uma recompensa bem... Sesame ice cream? Sorvete de sesame? Ou... Ou sesame seed bun? Ou sesame mito ramen? Ou ramen mito sesame? Ou sesame tofu? Ou sesame crackers? Ou sesame rice balls? Ou apenas grão sesame periodo! Ray... Você é muito forte. Honestamente? Eu estava tão assustada que as minhas pernas estavam sozinhas o tempo todo. Eu estava com tanto medo que as minhas pernas estavam tremendo o tempo todo. Mas quando eu foquei em salvar todos, eu estava capaz de mover um pouco. Mas quando eu foquei em salvar todos, eu fui capaz de mover um pouco. Pouco a pouco. Isso foi bravo de você. Ei! Eu espero que todos estão esperando. Vamos correr e abrir essa porta! Ei! Eu aposto que todos estão esperando. Vamos nos apressar e abrir aquela porta. Ok. Ray, segura... Entrega você o que ela pegou no caminho. Ok. Romungulus e Free Armament. Silver Arrow também. Ok. Bem... Uh, temos algo aqui. Ah, cara. Já que estamos na merda mesmo. Há um quadro, não há nada importante escrito nele. Eu ia parar o vídeo por aqui, mas a gente não tem save, não tem nada. Então, só vamos, vá. Ah! A porta está abriu! Ah, a porta abriu! Ah, a porta abriu! Estou tão... Estamos livres! Estou tão... Eu achei que você iria ficar presos lá para sempre! Não era divertido? Era como se estivesse numa situação extrema. Isso não é como eu vi. Não foi assim que eu vi isso. Eu podia dizer, por exemplo, que você estava caindo e dizendo coisas como... Eu quero ir para casa! Eu podia dizer, pelo jeito que você estava chorando e estava dizendo... Eu quero ir para casa! Ow! Você pode me tocar também? Não. Ah, não pode. Não mais cedo de que saímos, então isso imediatamente começa de novo. Vocês começam a... ... bagunçar... ... de novo. Mas nós devemos a vocês três as nossas gratidões. Mas nós devemos a vocês três as nossas gratidões. Rei encontrou os cartões. Ela foi procurá-los só em escuro. Rei encontrou os cartões. Ela deve... Ela foi procurá-los nas trevas sozinha. Eu entendo. Na escuridão. Entendo. Muito obrigada, Rei-chan. Você realmente fez muito para nós. Eu estava bem, porque eu tinha o nosso líder e o Zen me encorajando. Estava bem, porque o Yu Kun e o Zen estavam me encorajando. Então vocês três são todos campeões. Então vocês três são todos campeões. Então vocês três são todos campeões? E aí, eu sou uma campeã! E aí, eu sou uma campeã! Olá! Pode todo mundo me ouvir? Olá! Todos podem me escutar? Oh, Rosette! Isso significa que o nosso apoio voltou? Ah, Rosette! Significa que o nosso apoio voltou? Que bom! Finalmente passamos! Que bom! Que bom! Você nos assustou! Nossas vozes de repente pararam de chegar até vocês! Isso não é um fenômeno paranormal? Ah, pare! Eu não quero escutar! Não se preocupe! A armadilha foi liberada e você pode seguir agora! Agora que tudo está bem, eu estou começando a ficar com fome! Se você sair daqui, eu vou pegar amizadeira, amizadeira, crepes e banana chocolate com todos! Uma vez que eu sair daqui, eu vou pegar doces de banana, de maçã, carne candy... Ah, velho! Eu estou imaginando a comida, mas eu não lembro como fala! Caralho! Mano, aquele doce que vende em praia pra caramba! Como se fosse uma nuvem! Mano, eu não vou lembrar! Crepe e banana chocolate com todos! Claro! Eu vou comprar o quanto você quiser! Como um toque de minha gratidão! Smoked handshakes? Oh, eu amo isso também! Smoked handshakes? Ah, eu amo isso também! Ok! É, presunto, sei lá o que... Coisa assim... Tá, aqui a gente tem mais informação! Talvez haverá algo aqui! Você quer tentar olhar? Hum... Hum... Sim... Sim... Quatro quartos... Quatro quadrantes... Quatro... Quartos... Quatro... Quartos... Quadrantes... Ok! Qual é o original? Que bom que não tem negócio ali, né? Para usar o cartão! Para usar o cartão! Bem, falaram que isso aqui não tem nada nele! Hum... Agora a gente pode só passar, né? Também! Que legal! E aqui? É... É... Vamos só... Ativar isso aqui... Só porque, né? E bem... É... Ok... Eu acho que eu tô entendendo o código, mas tudo bem... Vamos ver depois, né? Se tá certo... Vamos só meter o pé... E parar o vídeo por aqui... Bem, galera... Eu vou estar parando o vídeo por aqui... Se você gostou do vídeo... Deixa aí aquele gostei... Aquele favor... Para ajudar na divulgação... Comente embaixo e achou o vídeo... Se você gostou... Se você não gostou... O que você gostou... Para poder estar aí... Melhor para os próximos... E se inscrevam no canal... Para toda aquela força para mim... E estar recebendo as datas... Eu sou isso... Só até lá no YouTube... Lembrando... Na descrição do vídeo... Temos o Twitter... E o Discord do canal... Não dá aquela colada lá... Mas é isso então, galera... Valeu... Falou... Fui...